Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, eu sou a professora Vanessa e mais uma vez estou aqui, não é? Para mais uma videoaula, para juntos podermos aí, ó, continuar os estudos, tá bom? Mesmo que a Pró esteja distante, mesmo que você esteja aí em sua casa, preste atenção, tá bom? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Nossa aula é de ciências humanas e nessa aula de ciências humanas nós vamos estudar sobre a nossa Feira de Santana. Mais uma vez esse tema aí aparece em nossas videoaulas para estudarmos aí sobre assuntos importantes que contribuíram aí, ó, com os fatos históricos, com os acontecimentos, com a construção da nossa cidade. E aí para iniciar, para trás, é a apreciação dessa imagem, onde a gente pode visualizar aí, ó, diversos personagens. E a Pró agora pergunta a vocês, o que é um personagem? O que é uma personagem? Como elas aparecem nas histórias? Quais as contribuições que um personagem pode trazer no contar de uma história? A Pró trouxe aí essa imagem com personagens diversos, desde políticos, artistas, personagens que fizeram parte aí dos acontecimentos históricos históricos do nosso país, da construção histórica do nosso país, para mostrar que os personagens, né, podem ser fictícios, podem ser inventados, dependendo da história que se conta, mas eles também podem ser aí representantes de pessoas que se envolveram aí nos acontecimentos verdadeiros, nos acontecimentos verídicos e dão aí as suas contribuições em relação às suas ações para aquilo que vai sendo construído dentro de uma sociedade. E quando a gente fala de Brasil, a gente lembra de diversos personagens importantes, mas também aqui na história de Feira de Santana, houveram personagens importantes que também deram as suas contribuições com relação ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa cidade. E aí quando a gente lembra desses personagens, é importante nós lembrarmos a importância da memória, memórias de nossa história. Normalmente quando a gente associa a memória, a gente percebe aí que memória, né, em seu conceito, se traduz sobre aquilo que a gente consegue lembrar. Mas o que seria então memória histórica, né? O que seria a memória relacionada aí a pessoas importantes? Porque quando a gente pensa aí em histórias, quando a gente pensa em lembranças de fatos históricos, normalmente nós relacionamos a pessoas que praticaram ou que participaram desses atos, né? Desses fatos históricos, desses acontecimentos que marcaram a história. Então as memórias históricas, elas estão sim associadas também a personagens. Por isso a Pró trouxe essa imagem aí, ó, pra lembrar que as nossas memórias históricas são constituídas, são construídas a partir da participação de personagens históricos. E tem seu nome lembrado aí no decorrer do tempo, ou às vezes esquecido também, né? Depende aí da importância, depende aí também do olhar que se tem em relação àquilo e cada personagem histórico contribuiu na construção da história de uma cidade, de um estado e também de um país. Então a memória histórica faz com que a história se eternize, é constituída por personagens históricos. Então é muito importante, a memória histórica faz com que o tempo passe, as coisas mudem, né? O ambiente, o espaço se transforme, mas aquilo que aconteceu, ela permaneça. Seja contado através dos livros, seja contado através dos relatos, né? Das expressões orais. Mas é muito importante lembrar que o que somos hoje, que o que temos hoje em nossa construção histórica depende aí de fatos e de personagens que participaram aí durante muito tempo ou pouco tempo, mas tiveram a sua participação no passado. E aí a Pró traz a imagem desse personagem da história de Fê da Santana. E aí a Pró não vai colocar o nome agora, porque é que vocês observem a imagem. E aí traz a pergunta, você conhece esse personagem? Se a Pró só apresentar a imagem aí, vocês se recordam, já ouviram falar, já ouviram contar alguma história, algum fato, né? Desse personagem e sua participação na história de nossa cidade. Sabe o nome dele? Esse personagem aí é o chamado conhecido Lucas da Feira. É um personagem aí muito famoso entre os fatos históricos que constitui aí a história de Feira de Santana, mas algumas pessoas desconhecem a existência desse personagem ou associam aí a um personagem que não teve contribuições positivas em relação à nossa história. A nossa intenção no primeiro momento aqui não é julgar, né? O que é que o Lucas foi? Se ele foi herói, se ele foi culpado. Mas é conhecer esse personagem, tá certo? E pra isso, a gente vai fazer aí o uso, né? Da leitura e da observação de algumas informações sobre Lucas da Feira. Então quando a gente vai falar aí da nossa Feira de Santana, hoje o tema, né? O subtítulo, o subtema do estudo aí sobre a nossa cidade é estudar, é ouvir, é ver informações sobre esse personagem aí de Feira de Santana, conhecido como Lucas da Feira. Vamos lá? Então, pra iniciar, a ProTroz é um texto que fala, né? Que conta um pouco aí da história de Lucas da Feira. E aí a ProTroz vai fazer a leitura dos parágrafos, né? Desse texto, e você pode ir acompanhando a leitura comigo, tá certo? Então vamos lá. Lucas Evangelista dos Santos, ou Lucas da Feira, foi um escravo nascido da União dos Escravos Maria e Inácio, em outubro de 1807, na fazenda Saco de Limão, nos arredores da freguesia de Nossa Senhora dos Humildes, pertencente ao padre José Alves Prano. Devido a sua rebeldia, seu proprietário enviou a sede do Arraial de Santana, para que fosse instruído no ofício de carpintaria pelo mestre crioulo João Pereira Batista. Entretanto, em 1828, Lucas da Feira fugiu, tornou-se bandoleiro, chefiou um bando que atuou por 20 anos nos arredores da atual cidade de Feira de Santana, atacando tropeiros que iam e vinham da Feira do Gato. Alguns estudiosos afirmam que Lucas da Feira nunca foi um Robin Hood que roubava dos ricos para dar aos pobres. Na verdade, ele roubava de quem achava que deveria roubar. Além disso, ele não criou um movimento abolucionista diretamente, mas sim indiretamente, uma vez que seus atos incitavam outros negros e também se rebelaram contra seus negros. Ou ainda, Lucas, de fato, raptava algumas mulheres, inclusive filhas de comerciantes e fazendeiros, passava um tempo e depois as devolvia. Toda história que se preze tem um traidor. Na história de Lucas não foi diferente. Seu traidor foi o oficial de justiça Kazumbá. Este se tornou um foragido depois de ter matado um homem na ladeira do Nage. Segundo as pesquisas, Kazumbá, durante certo período, seguiu o bando de Lucas e criou-se um vínculo de amizade. Dizem as lindas que Kazumbá batizou filho de Lucas, Colatino. Não existe nenhum registro que comprove a existência ou a descendência desse filho. O bando de Lucas da Feira era muito temido. Inclusive, o governador da província estipulou um prêmio de 4 mil réis pela captura e morte de Lucas. O sogro de Kazumbá, então, entrou em contato com o juiz de paz e propôs a seguinte bargana. Kazumbá mataria ou prenderia Lucas e, em troca, receberia, além do prêmio, o perdão pelo seu crime. Segundo relatos, Kazumbá foi atrás de Lucas e o encontrou descansando onde é hoje o bairro Mochila. Lucas foi atingido por um tiro, mas conseguiu fugir para a localidade da Tapeira, próximo de São Gonçalo, mas, precisamente, numa gruta. Depois de alguns dias, encontraram o negro com um vaso de álcool canforado que, na época, era usado para curar ferimentos. O negro entregou Lucas e foi feito uma nova emboscada, na qual Lucas foi preso e conduzido à vila de Santana. Isso ocorreu em 1848. Dizem que, nesse dia, os comerciantes locais deram uma festa, distribuíram bebidas, saltaram fogos. Lucas teve o braço amputado na prisão, em decorrência do ferimento a barro. Julgado em praça pública, na Igreja dos Remédios, condenado à morte por enforcamento, foi conduzido para Salvador, para o Forte de São Pedro, onde ficou um ano preso. Voltou para a vila de Santana para ser enforcado no Campo da Gameleira, onde ocorria a Feira do Gado, atualmente, Praça Dom Pedro II, em 25 de setembro de 1849. Esse texto a Pró encontrou na internet, foi escrito por Cali Lagama, e aí embaixo está a fonte, com o endereço eletrônico, de onde a Pró retirou essas informações, e onde esse texto está exposto. E aí é interessante a gente observar todas as informações trazidas, contando a história aí de Lucas da Fura. Lucas da Fura é um personagem onde a gente não encontra muitas informações, e por muito tempo, mal se falou dessa pessoa, da existência desse homem que fez parte da história de Feira de Santana. Recentemente, se vem estudando e se procurando saber, de fato, se os relatos, se aquilo que se conta, né, sobre Lucas da Fura, é verdade, se se justifica, e trazendo aí as informações necessárias para que a gente entenda, a gente compreenda como é que Lucas da Fura aí participou da história de Feira de Santana. Então, existem relatos, e existem fatos contados, e trazem aí a visualização de Lucas da Fura, como se Lucas da Fura fosse o vilão da história. Alguém que matou, que roubou, que praticou diversos crimes, e por isso foi condenado aí à morte, né, porque Lucas da Fura foi enforcado. Há relatos também que colocam Lucas da Feira aí como alguém que lutou contra a escravidão, e junto aí com outras pessoas se rebelaram, né, contra essa ação de escravizar, porque ele também vinha dessa ação, não é? E diante do sofrimento dele e de outras pessoas se rebelaram aí contra os senhores, né, trazendo aí uma movimentação que não agradava a esses senhores. Então, existem aí visões de que, independente dos crimes, independente aí das coisas erradas que Lucas da Feira fez em relação à sociedade, se observa também que toda essa luta, né, e essa rebeldia vem também de uma situação complicada que ele vivia. A intenção aqui, como a Pró falou, não é a gente justificar, não é a gente colocar Lucas como herói ou também como vilão, é conhecer, porque ele, independente de ser herói ou de ser vilão, é um personagem da história de Feira de Santana, e que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, até para compreender, não é? Não só a realidade de Lucas da Feira, mas a realidade em que Lucas da Feira viveu, na época em que ele viveu aí no contexto histórico da nossa cidade. Então, aí é muito interessante observar o surgimento aí dessas informações como algo que a gente pode, né, conhecer a partir de agora. Se tem alguém aí que nunca ouviu falar de Lucas da Feira, agora já sabe, né, que esse personagem existiu mesmo, não é conto, não é só histórias, né? Realmente essa pessoa existiu dentro aí da história de Feira, de Santana, e trouxe aí fatos, participou de ações históricas dentro do desenvolvimento histórico da cidade. Mas aí a gente vai observar a história agora de Lucas da Feira contada de uma outra forma, não só pelo texto que a Pró acabou de ler aí, junto com a participação, né, de vocês, com o acompanhamento de vocês. E aí a Pró traz algumas perguntas relacionadas ao texto, né, para a gente observar. Você já conhecia essa história? E aí o personagem Lucas da Feira era alguém que você já havia, né, já ouvia, já tinha ouvido relatos, ou já tinha estudado, né, sobre sua vida, sobre quais fatos históricos ele participou, como foi que ele viveu, o que ele fez, ou é alguma novidade, é algo que você ficou sabendo agora. Sabia que essa história faz parte das memórias de Feira de Santana? Isso mesmo. Lembra aí quando a Pró falou da importância da memória, principalmente da memória histórica, né, para a concepção, principalmente para o entendimento da nossa realidade atual, né, e a memória faz com que os fatos não se percam, faz com que os fatos históricos, mesmo com o passar do tempo, sejam sempre lembrados. E os fatos históricos e as memórias históricas existem aí com a participação de diversos personagens. E aí a Pró já faz logo um questionamento diante das informações que a gente já leu, né, que a gente já trocou aqui em relação à participação de Lucas da Feira na história de Feira de Santana. O que é que você pensa sobre Lucas da Feira? O que é que você já tinha ouvido falar, ou não, ficou sabendo da existência dele agora, mas o que é que você pensa sobre ele? Existem aí dentro dos estudos, né, que há pouco tempo, né, se faz aí em relação a Lucas da Feira, se observando a sua participação, justamente esse questionamento. O Lucas da Feira seria um herói, né, porque lutou aí contra a escravidão, se juntou com outro, se rebelou contra aquela situação ruim, né, desumana, ou Lucas da Feira seria um vilão, porque ele cometeu aí diversos crimes em sua trajetória. E aí, como a Pró falou, a gente vai observar agora a história de Lucas da Feira contada de uma outra forma. A gente viu aí agora um texto, não foi? Fez a leitura de um texto e observou algumas informações trazidas pelo texto. Agora a gente vai observar a história de Lucas da Feira contada através de um vídeo. Vem cá, velho, você conhece a história de Lucas da Feira? Não, não é da Freire de São Joaquim, não, é de Freire de Santana, a princesinha do sertão. Ele nasceu boca de 1800 e pouco, no ódio já. Ô, velho, esse peixe nem tinha nascido ainda, já botaram ele como escravo, não sei o que. Eu sei que desde guri ele já demonstrava o rancor no coração. Quando ele tinha 15 anos, rolou a primeira treta. Ele tava lá de boa fazendo o santo dele, chegou uma cantora lá de outro estado... Não, aqui, cantora naquela época não era com C não, era com K. Chegou de outro estado, não foi querer desmerecer o Nordeste, fala, o Nordeste mandou o Lucas calar a boca. Lucas, no ódio, cancelou logo ela. Falou, calar a boca já morreu, quem manda minha boca sou eu. A galera, sai daí, sua dor. Mas aí o senhor de gênero não gostou não, falou, vou me desfazer desse pivete, tá criando muito problema, rebelde. Aí ele chegou pro padre José Alves Franco e falou, ô, José Alves, quer pra você não essa benção, esse menino iluminado? Aí o padre já sabia da fama de Luquinha, falou, ô, Binho, não quero não, fica pra tu, tô de boa. Aí o senhor de gênero falou, pega o menino, seu padre, você bota ele pra fazer uma macinaria aí, já faz o centro da igreja, já ganha o dinheiro em cima dele. Aí José Alves, visando no capital, falou, é mesmo, vou pegar esse pivete. E toma exploração no pivete. Botava ele pra trabalhar todo dia no sol quente, sem folga, sem descanso, não dava dinheiro. Chegava no fim de semana, o Lucas queria levar a cremosa lá no São Domingo pra tomar uma, cadê o dinheiro? Não tinha um cotro na mão. Trabalhava com uma porra, os playboys, tudo passando de carrão, de paredão, com jetisqui pra se subir lá no Rio Jacuípe. E ele na macinaria fazendo o santo. Aí o ódio foi que nem mega-sena, pá, acumulou. Belo dia, ele chegou na pedra do descanso que ele morava lá, tá ligado? Reuniu os pivete e tudo que tava na mesma situação que ele e falou, oi, a partir de hoje, esse povo vai ver a miséria, a gente vai libertar os escravos aprisionados e vai matar o senhor de gênero tudo. No ódio, tá ligado? E isso ele fez, juntamente com o seu bonde, do Luqueta. E é como? Meu irmão, era até rouco que os caras tocavam em Feira de Santana, e ninguém capturava ele, não, botaram a recompensa de quatro mil barão, pra quem trouxe essa cabeça de Lucas, vivo ou morto. Mas Lucas não tinha que pegar, era que nem sabonete, meu filho, saia saindo. Eu sei que um dia ele falou assim, olha, não vou ficar nessa de me escondendo, não, tá rolando festa na cidade e eu não vou perder. E aí se jogou na pipoca do príncipe numa careta de feira. E só no, eu já falei, tá falado que o Luqueta barril dobrado. É aí que entra a casumbar na história. Casumbar era a brother de Lucas, mas tava de hora na recompensa. E aí passou a cita pros polícia. Olha, vou botar o Lucas num lugar assim, assim, você chega e prende ele. Os gambés chegaram já enquadrando, meu filho. Aí Lucas se saiu, meteu o pé, mas tomou logo foi dois tiros no braço. Aí não tinha esquiva certa, né? Dois tiros no braço, prenderam ele, levaram pra cadeia. Aí mandaram pra Salvador, ficou um ano preso lá, o braço necrosou, tiveram que amputar. E nessa, quem foi que ligou? Dom João, do Rio de Janeiro, Dom Jones. Qual é, Luquinha? Zona pois. Porque, tipo, chegou em 1840 no Rio, isso foi em 1849, então já tava carioca, já tava lutando jiu-jitsu, tomando açaí. Qual é, Luquinha? Acho que vou passar você, menor. E decretou a sentença, véi. Aí Lucas foi enforcado dia 25 de setembro daquele ano. Aí uma galera comemorando na praça, véi, é, mataram o Lucas, mataram o vilão. E aí chegou um senhorzinho lá, Medeiros Braga, que era a cordelista, e falou, vilão? Fala isso pros escravos que ele libertou lá, pra ver se ele era vilão. Aí os caras falaram, é, lacrou, não tinha pensado por esse lado, botou a galera pra refletir mesmo, tá ligado? E foi assim, Vivete, a história de Lucas da Feira. Agora eu te peço humildemente que marque um amigo de Feira de Santana, compartilhe nos stories e compete a frase O ritmo do seu fim de semana é aqui. Nos comentários, compete lá nos comentários. Tamo junto. Então aí no vídeo, né, apresentado aí por Ivan Neski, tá conhecido aí na internet como o seiro, a gente observa a abordagem dos mesmos fatos, né, trazidos aí pelo texto, só que contado aí de uma forma diferente. E é uma característica, né, da pessoa que fez esse vídeo, né, ele tem vários vídeos relatando aí histórias de várias situações, de invenções, histórias de outras cidades, e ele aborda aí de forma criativa, de forma humorística também, como esses fatos vão acontecendo. Isso em todos os vídeos dele, e inclusive aí nesse vídeo que conta a história de Lucas da Feira. Mas é importante a gente observar que, mesmo que de uma forma diferente, as informações trazidas são as mesmas informações do texto que a gente leu, né, anteriormente, aí a apresentação do vídeo. E aí, a Pro traz agora uma reflexão, um momento para a gente observar, para a gente pensar. O que você achou da linguagem do texto e da linguagem do vídeo? Há alguma diferença entre elas? O que que a gente observa em relação aos fatos históricos, né, a como a história de Lucas da Feira foi contada, a gente observa muita semelhança. Mas a forma como esse texto, como essa história, ela foi apresentada, a gente já percebe aí diferenças. O primeiro texto é um texto que está disponível num site, né, está disponível na internet, é um texto informativo com a intenção de trazer informações. Então, a gente observa a linguagem clara, objetiva, e a utilização de uma linguagem observando todas as características da gramática, da ortografia, observando toda a questão formal que a linguagem pode ser apresentada. Já no caso do vídeo, a forma como o autor do vídeo, como o ser, como ele é conhecido, ele apresenta a mesma história, já utiliza aí uma linguagem que a gente chama de linguagem coloquial, porque a linguagem popular, é a linguagem, digamos que a linguagem mais simples, utilizada aí pelas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. E a gente observa já o aparecimento de diversas gírias, diversas expressões e palavras que são utilizadas aí não dentro de uma linguagem formal, dentro da linguagem coloquial. O mais importante é observar que embora as linguagens e a forma como foi abordada a história de Lucas da feira, os fatos são contados e entendidos da mesma forma. Mas observando essas diferenças, a própria tem agora uma pergunta para fazer para vocês. Em relação ao ouvir, tanto a leitura que é profeta do texto e também ao ouvir e ver a apresentação do vídeo, de qual forma vocês acharam mais fácil compreender os fatos históricos contados a partir daquilo que aconteceu com o Lucas da feira no texto ou no vídeo. Aí vai depender muito da linguagem que você está acostumado a usar no seu dia a dia. Se você está mais acostumado a usar uma linguagem coloquial com a presença das gírias, das expressões que o ser utilizou, vai ser mais fácil compreender as informações trazidas através do vídeo. Mas se você desconhece algumas expressões e algumas gírias que ele utilizou, fica mais fácil compreender a história de Lucas da feira apresentada através do texto. Aí vai variar. A PRO quis trazer essas duas formas de expressar a história de Lucas da feira para que a gente observe as várias facetas da linguagem e como ela pode ser apresentada dependendo da situação adequada ao momento e variar também em relação à forma de ser passada no processo de comunicação. Mas o mais importante voltando agora ao que essas histórias ao que esses textos tratou é falar sobre Lucas da feira conhecendo um pouco da sua história. E aí a gente destaca que Lucas da feira foi um personagem muito importante na nossa cidade e para os nossos antepassados. Lucas da feira causou tanta importância tamanho destaque mesmo apesar das suas infrações da sua desobediência em relação às leis dos crimes que cometeu e há relatos que antes de trazerem ele para a feira de Santana para ser enforcado existem alguns historiadores que contam que ele foi até o Rio de Janeiro para ver o rei Dom João VI antes de ser enforcado porque Dom João VI ficou aí muito curioso em conhecer pessoalmente o famoso Lucas da feira. Aí a gente observa lá nessa época a fama de Lucas da feira tomou aí uma proporção grande né tamanho essa proporção que ele foi aí condenado à morte e aí teve toda essa extensão né de que até que as pessoas soubessem da sua condenação soubessem que ele estava pagando dos seus crimes até para servir de exemplo para outros que o acompanhavam ou para outros que pensavam em reagir e agir como Lucas da feira agiu aí nas diversas situações e momentos históricos que Lucas da feira participou. Mas o que a gente observa é que depois disso a sua história foi como se tivesse sido apagada e por muito tempo não se falou nesse personagem participou da história de Feira de Santana mas que foi por muitos esquecidos e assim esse reconto né esse relembrar pensar refletir na importância aí da participação desse personagem não é a intenção não tem a intenção aí de colocá-lo de julgá-lo como correto de julgá-lo também como errado né as visões as percepções né o olhar que se tem a Lucas da feira vai variar dependendo aí de muitas pessoas né alguns vão entender como a Pro falou como um herói que promovia ali a liberdade que lutava né contra aí os malefícios e contra a desumanidade que era a escravidão outros vão enxergar como um criminoso né que fazia mal para muitas pessoas a intenção não é julgá-lo que é ajudar a feira a intenção é conhecer e entender que independente das suas ações ele participou sim aí da história de Feira de Santana e é um personagem que a gente precisa entender aí e fazer parte das nossas memórias históricas quando a gente lembra aí no contexto histórico da nossa cidade mas aí minha gente ó a história da nossa Feira de Santana teve também outros personagens importantes teve aí Georgina Mello Erisman que nasceu aí em Feira de Santana 27 de janeiro em 1883 no Rio de Janeiro 23 de fevereiro de 1940 foi uma poetisa musicista compositora professora compositora do lino de Feira de Santana Bahia e pianista também brasileira teve também Maria Quitéria e nasceu aí em 1792 e morreu em 1853 foi uma heroína da guerra pela independência do Brasil vestida de soldado alistou-se no batalhão de voluntários do príncipe Dom Pedro e participou das lutas na Bahia ao lado dos Patriotas foi contemporada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul teve também aí Gastão Guimarães além de médico humanitário destacou-se também como poeta escritor jornalista e educador tendo lecionado várias disciplinas na antiga escola normal rural da qual também foi diretor e no ginásio Santanópolis onde além de ensinar também promovia diversas atividades culturais e esportivas e aí Geminiano Costa também professou na primeira escola municipal de Feira de Santana inaugurada em 1918 na Praça Frós da Mota e que mais tarde viria a ser denominada Escola Maria Piteira ele também foi diretor e professor de adultos na Escola para Pobres aula noturna para trabalhadores fundada em 1903 então a gente observa que além de Lucas da Feira outros nomes se destacam e participaram como personagens históricos da história da nossa cidade agora é com você qual personagem da história de Feira de Santana você gostaria de conhecer melhor Lucas da Feira ou esses outros personagens que a procitou ou um outro que o nome nem apareceu pense aí um pouquinho pesquise observe aí qual personagem você gostaria que fizesse parte de uma forma mais destacada em relação às suas memórias históricas conhecendo aí toda a sua participação na história vamos lá agora é com você e a próxima despede aqui tá certo e aí a gente se encontra num próximo momento tchau tchau tchau